A Receita Federal depositou nesta semana as restituições do penúltimo lote do Imposto de Renda Pessoa Física de 2011. As pessoas que não tiveram pendências, mas deixaram a entrega para os últimos dias, os últimos dois dias estão incluídas nesse depósito. O último lote deve ter a consulta liberada na segunda semana de dezembro. Foram liberados ainda, da Malha Fina, lotes residuais referentes ao Imposto de Renda de 2010, 2009 e 2008. Ao todo são R$ 1,5 bilhão para pouco mais de 1,2 milhão de contribuintes. Mais informações pelo Receita Fone no 146 ou pela internet na página da Receita Federal.